E aí moçada, tudo tranquilo? Tô aqui pra revelar duas coisas hoje. A primeira é que tem vídeo novo no canal JoyVineGamesTV. E a segunda... Que merda, hein? Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o dia do canal Encrâncador Chapado e eu tô aqui hoje pra tentar... abrir a bola preta especial do Messi! É isso aí, pessoal, porque estamos aqui numa semana nova do MyClub e o que saiu essa semana foi o empresário do El Clásico. É isso aí, El Clásico. Esse mesmo que vai ter agora, né? Final de semana, se eu não me engano. Vai ter o El Clásico. E saiu aqui bonitinho o empresário. Tô vendo ali o Coutinho na capa, né? Vamos até dar uma olhada aqui nos jogadores que a gente tem pra dar uma olhada. Tem 33 bolas pretas, vamos ver. Temos aí Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Suárez, porque não é só jogadores do Real e do Barcelona. São jogadores que já jogaram o El Clásico, se eu não me engano. Pode ver que tenha até ali, ó, Iguaín, tá ligado? Meu Deus do céu. Cara, se prepara! E tem essa galera toda aqui que vocês estão vendo aí que vão jogar ou já jogaram o El Clásico. E mais o Pé Selection, como vocês podem ver também, porque tem aqui, tipo, o Naldo. Acho que o Naldo nunca jogou o El Clásico, nem o Falcão, nem quem mais aqui? O Payet também não, o Rufier. Tem um monte de jogador aqui que nunca jogou o El Clásico, mas tem aqui sempre aquele Pé Selection pra não ficar muito apelão o empresário, né? Mas, além disso, porque aqui não tem o Messi especial, né? Não tem a bola preta especial do Messi. Não, porque a gente tem também aqui, ó, Player Club Selection do Barcelona. É isso mesmo. E olha os jogadores que a gente pode tirar aqui. Messi, 97. Então, é só cara foda aqui. Todos que seriam muito bem-vindos ao meu elenco. E a gente vai abrir aqui também. Eu tenho aqui umas moedinhas. A gente vai abrir três aqui que são que a gente pode abrir. E também temos ainda os jogadores da semana, que aqui não vale muito a pena, na minha opinião, não. Tem mais chance de tirar a bola preta, mas acho que a única bola preta que realmente interessa aqui é o Di Magia, Di Maria, que, sei lá, ele é muito bom no Pé, eu gosto bastante do Di Maria, jogo com ele lá no modo normal. E ele é sempre excelente. Mas, não sei se vale a pena você arriscar, porque aqui, ó, que nem o Lozano. Eu tenho já o outro Lozano, 8-7, se eu não me engano. Ele não é tão bom assim. O Depay, não sei, não joguei com o Depay. E Litite aqui, tô meio cagando pra ele. Bender também não interessa. Sala, Yang, Lala, o Di Mata, Bonifaz, e o Yer, não preciso nem falar, né? Tudo... Uma bosta. Mas bora lá. A gente também tem aqui duas daqueles agentes que vocês ganham aí, né? Aqueles empresários que você ganha por ter feito a pré-compra, né? Então tá aqui. Então vou começar abrindo esses dois aqui, que são aqueles mais padrões, que vem uma bola, pode vir em qualquer jogador do jogo, basicamente. Vamos lá, vamos ver o que é que eu tiro aqui. Primeira bola sendo aberta. Olha aí, da Turquia. Mas coisa boa já, né? Sempre coisa boa. Ó, bola ouro. Legal, da Turquia. Deve ser alguém bom. É o Quaresma? Não, é o Babel. Aê, mano. É aquela torre que fala várias línguas. É a torre de Babel. Nossa, que engraçado. Tá aí, além dele, veio o Ramírez e o Granats. É... Nada que preste. Vamos lá, mais um aqui, que é aqueles normais, que vem da semana, do Brasileirão. Da hora, da hora. Brasileirão sempre gosta. Eu tenho um time lá separado do Brasileirão. Vamos lá, bola prata. É um goleiro. Quem é? É o Fábio. Ô, da hora, mano. Da hora. Fábio aí. Nossa Senhora. Credo. Olha a cara do Fábio, coitado. Mas tá legal, tá legal. O Fábio é bom goleiro. Eu gosto do Fábio. Apesar de a gente já ter o Jailson upgrade ali lá, mas é legal. Eu quero ter um time completo do Brasileirão ali, com reserva e tudo. A gente não tem ainda tudo isso. O Fábio vai ser um bom reserva de goleiro. Temos também aqui o Sousa e o Till aqui. Legal. É o jogador que é aquele símbolo da língua portuguesa. Nossa, que engraçado. Mas bora lá, bora lá. A gente tem ainda 48 mil GP aí pra utilizar. E a gente vai utilizar agora aqui nesse The Classic Plus Class Selection. Aí, vamos lá. Vamos abrir 25 mil GP. Olha lá. Vamos ver. Será que a gente consegue tirar alguém do Barcelona ou do Real Madrid? Seria legal. Vamos ver. Não, mano. A gente vai tirar alguém de Portugal. Viva. Aê, mano. É o camisa 10 do Benfica. Quem que é o camisa 10 do Benfica? É o Jonas? Camisa chuteira rosa. Da hora chuteira, né? Do outubro rosa. E é o Jonas? Legal. Tá bom. O Jonas é da hora também. Show de bola. É um jogador que nunca jogou o El Clássico e... Ele tá com a cara um pouco... Não, mas... Não, tá parecido. Eu ia falar que ele tá com a cara pequena ali, mas... Eu olhei na foto e... Tá parecido. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Além deles, tiramos o Berit e o Ademir. Será que era Ademir? Não, é Ademir. Só porque ele é da Macedônia. Mas agora sim. Chegou a hora da verdade. Vamos abrir aqui os três empresários do Barcelona. Vamos lá. O primeiro. Já começa aqui. Tem que vir o Messi. Pelo menos tem que vir o Messi. Tem que vir o Messi. Seria sensacional. Messi. Meu Deus, Messi. Por favor, vem Messi. Vem Messi. Vem Messi. Vem Messi. Vem Messi. Não é o Messi. É o Coutinho. É o Coutinho. Tá bom. Tá ótimo. O Coutinho já tá bom. O Coutinho é sensacional. Ele é capa do PES. Tá aí. Eu não tinha ele ainda. E tá ótimo. Coutinho 92. Espetacular, mano. Espetacular. Tá bom já. Mas vamos lá. Que a gente ainda tem dois aqui pra abrir. Vamos lá. Eu quero o Messi. Eu vi se eu tenho o Messi e Cristiano Ronaldo no meu time. Vai ser sensacional, cara. Vamos lá. Por favor. Vem Messi. Vamos lá. Vem Messi. Vem Messi. Vem Messi. Canhotinho. 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 Não é o Messi. Quem quer esse de novo? Não é. Pelo menos não é o Coutinho. É o Sérgio Roberto. Tá bom. Tá bom. Lateral direito é uma posição que eu preciso. Ele vai ser apelão. Porque ele é upgrade. Tá aí. Sérgio Roberto. Legal. 8, 9. Vai ser um... Cara, ó. Talvez ele seja substituto aí do Rodinei, hein? Será que o Rodinei vai perder a titularidade? E aí, Rodinei? Eu sempre vou estar muito à frente dos outros, entendeu? Mas vamos lá. É a verdade agora. É a hora da verdade. É o último que a gente vai utilizar aqui. Meu Deus. Tomara que venha o Messi, cara. Tomara que não venha repetido, né? Primeira coisa. Tomara que não venha repetido. Vamos lá. Vem Messi. Vem Messi. Canhoto. 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 Destro. Quem que é? É o Piquê. Viva. Tá bom. Tá bom. O Piquê é bom. Bom zagueiro. É... Tá aí. Show de bola. Não tem o que eu reclamar. Eu queria o Messi. Não veio o Messi. Vai ver o Piquê. Ele pegou a Shakira. O Messi não pode dizer que ele fez isso, né? Nunca serão! Mas vamos lá. Eu ainda tenho aqui mais um último aqui pra gente abrir, que é a caixa de colecionador aqui. Vamos abrir mais essa. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí com mais 25 mil GP. É a nossa última aqui. A gente encerra o vídeo. Já abri tudo que eu tinha pra abrir. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Ele vem da onde? Aê, mano. Vem... Ah, não. Vem da Itália. Tá bom. Eu achei que... Né? Vamos ver. Bola preta. Bola preta é do Milan. É o Higuaín? É o Higuaín. O jogo tá me trollando. Não pode ser direito. Os caras tão tirando sarro comigo. Não, 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 não. Se fodeu. E tá aí. É ele mesmo, o Gonzalo Higuaín. Junto com ele ainda vem o Tribel e o Mas, né? Ai, meu... Mas o Higuaín é foda, mano. Não, eu acho o Higuaín... Olha a apelação que ele é no PES, mano. 94 de habilidade ofensiva, 92 de finalização, 88 de força do chute, 85 contato físico, 85 cabeçada. Ele é bem apelãozinho aqui no PES. É... Pedalada. O Higuaín dá pedalada aonde? 360 graus, puxar de letra, controle de habilidade de domínio, finalização acrobática, chute de primeira, tudo bem. Passe de primeira. Hum... Malícia. Sei lá, hein. O Higuaín. Esse cara, ele levam ele demais. Tanto no PES quanto no FIFA. Mas tá aí, né? Ganhei o Higuaín. É... Se fodeu. Mas tá aí, pessoal. Olha só. Eu dei uma mudada no meu time aqui, como vocês podem ver, graças a essas novas adições aí, né? Tamo aí, ó. Cristiano Ronaldo no ataque. Coutinho aqui pela meia esquerda. Cruyff no meio, junto com o Hazard aqui pela direita. A volância a gente tem aqui. Lucas Leiva ainda em Golã aqui, né? O Golã fazendo uma meia de ligação. E o Lucas de volantão aqui mesmo. Temos também o Marcelo. Agora o Piquet entrou aqui de titular na nossa volância no lugar do Godin. Ainda deixamos o Manolas, porque o Manolas é muito apelão aqui nesse jogo. E lá atrás do direito, assim, Rodinei caiu pro Sérgio Roberto. Porque, olha ali, Rodinei é muito mais rápido. Mas, no resto, o Sérgio Roberto acaba ganhando. Ele tem mais drible, muito mais passe. Perde um pouco no chute, mas ele também tem a mesma quantidade de físico e tem mais defesa. Então, acho que o Sérgio Roberto fica um pouco mais encaixado ali no nosso elenco. Mas, é isso aí. Também tiramos o Zit. Olha só, cara. Tirei o Zit, porque o Zit não dá. Ele é muito apelão, mas o Coutinho é mais rápido, dribla melhor. Tem a mesma quantidade de chute. Só perde no físico e na defesa ali e no passe. Eu não entendo como que o Zit tem muito mais passe que o Coutinho. Pode ver que é muito mais. O Zit deve ter 99 de passe. Mas, eu acho que eu vou deixar o Coutinho, vou deixar o Zit pro segundo tempo. Pra ser um super substituto aí pra gente, né? Pode ver que eu tô com pouco espírito de equipe ali, mas é porque eu preciso arrumar o banco, tá? Pode ver que eu não tenho o valor total. Ele já tá com 732 ali do meu técnico. Mas, o time vai ficar assim. Depois eu arrumo o banco pra ficar certinho, pra gente não ter nenhum problema. Beleza? No mais, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui pra me ajudar na divulgação desse vídeo. Aquele monte de joinha. E também não esqueçam de deixar nos comentários aqui quem vocês tiraram aí. O que vocês acharam das minhas tiradas. Não tirei o Messi, mas tirei caras bons aqui. E deu pra gente dar um upgrade no nosso time. Beleza? No mais, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. Não esqueçam de se inscrever no canal da Joinville Games. No meu canal secundário também aí. No encanador sujo. Jogos variados. Lá tá show de bola. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. E até mais!